Oi, olá, bom dia, boa noite, boa tarde pra você que acorda de medusa, nada a ver né, que acorda não, não teria que ter uma corda, mas enfim, você que vira medusa pra ficar linda. O Renato quando eu boto isso daqui, ele me chama de medusa, e realmente, mas quando eu tiro isso aqui, eu viro uma diva, é uma coisa muito louca. Bom, se fosse né, enfim, ai gente, estou com a cara de mortaleza, enfim, 6h20 da manhã do dia 20 do 9, e minha mãe colocou linda minhas duas filhas, mãe é uma coisa muito boa né, mãe é aquela pessoa que não deve ser contrariada nunca, jamais. Mas, se a sua mãe, ou a qualquer mãe, a minha mãe, ou a mãe do vizinho, falar qualquer coisa, ela está certa, principalmente se ela falar do filho dela, entendeu? Não contrarie, tá? Não contrarie de jeito nenhum, pelo bem da sua vida. Então, enfim, eu estou aqui, acordada a essa hora de meduzinha, porque hoje eu tenho um psicólogo, vocês vão ver no blog sessenteio. Sessenta e um, que eu fui no psicólogo, mas esqueci minhas coisas, e hoje eu tenho que ir, e hoje eu tenho médico de diabetes, e eu acordei, ficou horas da manhã, porque ontem eu cheguei morta do trabalho, quatro, quatro e pouco, quatro, umas quatro e dez, eu deitei ali na sala e dormi, acordei, tomei banho e dormi de novo, até agora, até agorainho. Enfim, e então eu tenho médico de diabetes, e tenho psicólogo, tenho médico de diabetes, e eu vou levar vocês comigo, e vocês não têm outra alternativa, porque eu estou brava, tá bom? Muito brava, eu sou uma pessoa muito brava, vocês não têm noção. A minha amiga ri de mim e fala, ui, que medo. Pois é, ai gente, eu sou muito mole, eu sou a manteiga, eu sou a banana, vocês não têm noção. A banana madura, aquela que fica cheia de pintinha, e quando você abre, tá preta por dentro, que você não pode nem pegar aquela quebra, enfim. Manteiga derretida, banana, só, pronto, acabou. Ah, deixa, tô nem aí, tô nem aí, e se você falar muito brava comigo, eu choro, eu choro mesmo. Meu olho começa a encher de lágrima, eu choro, ainda é uma raiva de mim, sabe? Mas fazer o que, né? É assim, minha vida, eu tô aqui olhando a cachorra com licinatura de ossos que postaram pra mim no Facebook. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, meu sofá deve tá assim, dentro. Ai, eu amo quando vocês postam cachorrinho pra mim, coisa fofa. Ai, eu adoro. Enfim, eu acordei cedo assim, porque eu vou me arrumar, sabe? Me maquiar, rebocar a cara, que eu estou com essa cara amassada, esse cabelo de medusa, lindo, né? Lindo, medusada. Mas, é isso. Postei o vídeo, tô até sem voz, postei o vídeo de 61, tá subindo, editei o 62, e provavelmente esse vai ser o 63, o vlog 63. Tá bom, tá? E aí, eu não tô conseguindo responder os comentários, como eu disse no vlog 61, mas deixa aqui embaixo uns comentes, que daí eu leio, por exemplo, se é o 63, eu leio o que vocês comentaram em algum vlog. Não dá pra ler o 62, Roberto, porque você nem postou ainda, você tá postando o 61 hoje, então, enfim. Depois eu vejo o que vocês deixaram no 61, e assim vai. Eu vou respondendo no vídeo, mais ou menos, tá bom? Vocês preferem assim? É porque, gente, eu não dou conta mesmo, porque senão eu responderia com, assim, de coração, verdade. Essa daí eu peço pra vocês me entenderem mesmo. Mas, e como eu falei no vlog 61, não deixe de comentar, porque é através dos comentários que eu vejo o que vocês querem. Eu vejo... é o feedback. Olha que lindo. Ai, que lindo. Usei essa palavra. Que fofo. Então tá, eu vou me arrumar, e aí depois eu filmo pra vocês. Tanto que é pouco, senão eu falo mais que o Homem da Cobra, e aí o vídeo acaba nisso aqui. Olá, tá? Agora eu me sinto filha da minha mãe, porque eu sou de cabelo de diva e minha mãe tem... Ai... Depois eu faço isso, né, gente? Eu quero fechar. Quero fechar o armário. Ixi, fechei. Então, olha. Que lindo. Tá tão lindo. Eu não posso ficar pegando, né? Tcham, 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 tcham. Eu estou feliz. Então, bateu daqui a pouco. Por quê? Por quê? Pode ir. Pode ir. Tá vendo alguma coisa diferente em mim? Não, não. Só isso? Tá vendo. Tá maquiada, não consigo. Tcham, tcham, tcham. Tcham, tcham, tcham. Tcham, tcham. Agora, deixa eu ligar. Pra mim e pra eu. Esqueci. Pra eu abrir a janela. Ai, o ar condicionado tá ligado. Ah, vou deixar o ar condicionado um pouco ligado. Tá frio lá fora. Tá frio, Tchuka. Tá fresco. Então, eu tô indo agora no psicólogo. E eu, foi assim. Eu acordei, fiz as coisas lá no computador, como eu mostrei pra vocês. Deixei as coisas fazendo lá no computador. E aí eu fui arrumar a casa, fazer o café, conversar com o Renan. O Renan saiu pra trabalhar, levei as Lúcias pra passear, me arrumei. E agora, que eu tô indo embora, que eu fui desligar o computador. Tipo, o Facebook, eu tinha deixado o Facebook aberto, porque eu compartilhei. Eu sempre que eu faço assim, eu posto um vídeo, eu compartilho no Facebook. Tanto na fanpage, quanto no Facebook. Se você quiser, os links tá aqui embaixo do vídeo. Na descrição, todas as minhas redes sociais ficam aqui embaixo. O Instagram, o vídeo, o Facebook, a fanpage, tudo tá aqui embaixo. Só que, gente, eu fiquei super chateada agora. Super chateada, sim. Fiquei pensando assim, poxa, tudo bem, as pessoas são diferentes. Eu não sou assim. Mas, é... Às vezes as pessoas não compreendem que eu sou só uma, só uma, só uma. E, tipo assim, tem muita gente que quer falar comigo. Eu não me acho melhor que ninguém, gente. Porque eu não sou. Nunca quis ser, eu não sou. E, tipo assim, sabe? A minha vida é tão boa, tão maravilhosa, que eu tô satisfeita mesmo, de verdade. Muito mesmo, mesmo muito. Então, só que aí as pessoas falam assim, ah, você tá se achando porque eu falo com você, você não fala comigo. Eu não vou te seguir mais, que não sei o que. Porque, gente, tipo, desculpa. Tipo, o que que eu posso fazer? Não é verdade? Assim, eu tava limpando a casa. Eu trabalho. Eu não sou aquelas pessoas, assim, que vivem só pro YouTube. Não, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa. Eu gosto do YouTube, eu gosto do Facebook, assim. Eu gosto de fazer... O YouTube é a minha prioridade. O YouTube é a minha prioridade. Eu tenho o Facebook do canal e a fanpage do canal como um complemento. Mas eu vou pedir uma coisa pra vocês. Não tem como eu ficar no bate-papo. Eu não tenho tempo de ficar no bate-papo com a minha mãe. Às vezes eu tô fazendo a janta, eu ligo a câmera pra gente se falar. Ou às vezes a gente só fala um oi, tô indo pra escola, tá tudo bem. Vai com Deus, fica com Deus, tô indo trabalhar, sabe? É assim. Então, eu não tenho tempo. E depois, quando você pergunta... Se você mandar uma mensagem pra mim e eu, por acaso, não responder, porque eu procuro responder todas as mensagens, assim, eu me desdobro em mil. Às vezes eu saio e tô ali no iPhone, né, respondendo comentários. Mas, só que quando eu tô com a minha família, assim, que eu quero passear, eu procuro deixar um pouco de lado pra aproveitar também, né? E eu tenho que filmar. Então, assim, ou eu filmo ou eu respondo. Eu realmente, eu não consigo fazer tudo. E eu nem vou tentar fazer tudo, assim. Por mais que eu tente, eu me desdobro, sabe? Mas, mais que isso, eu não vou poder fazer. Porque senão vai ficar uma coisa que não vai ficar boa pra mim. Não vai ficar natural, vai ficar, sabe? Vai ficar chato. Então, tipo, vai perder toda a graça pra mim. E se perder a graça pra mim, vai perder a graça pra você. Porque daí eu não vou fazer vídeo bom, sabe? Não vai sair natural, não vai ser legal. Então, eu... Se você me conhecer de verdade... Tipo, se você me conhecesse de verdade, você não ia falar isso. Assim, eu sou uma pessoa tão, sabe? Nunca me acho melhor que ninguém. Só, sabe? Eu não... Quem me conhece, quem já tá aqui há algum tempo e quem me conhece de verdade, sabe. Então, assim, eu não vou... Eu já tentei, tô tentando me explicar demais, né? Mas é só pra isso. Pra evitar que as pessoas escrevam isso, esse tipo de mensagem. Porque, gente, se eu não respondi a sua mensagem, foi porque não deu tempo. Eu já cansei de falar que eu não tenho nada pessoal com ninguém. Então, é só isso. Bom, vocês viram o meu batom neon, que a boca chega primeiro? Pois é, misturei dois batons e virou isso. Todo mundo me pergunta qual cor que é o seu batom. Gente, eu pego os meus batons porque, tipo, eu sou menina barata. Eu compro só batom barato, sério mesmo. Os meus batons, eles custam 315 ienes. É os da Tifre. Esse aqui que eu tô usando, esses dois, eu ganhei da Fanny. A Fanny é uma amiga aqui do YouTube, que eu conheci através do YouTube. Ela mora aqui no Japão, ela comprou e ela mandou pra mim. Essas duas cores que é da Kiam Make, que é um pouco mais caro. Mas os meus batons são de 315 ienes. E aí eu pego e misturo as cores. Eu misturo, porque, assim, eu não fico comprando um monte de batom. Mas eu saio misturando. E aí, de repente, fica assim. Bom, então deixa eu ir. Que senão eu vou chegar atrasada. E daqui a pouco eu já salto, tá bom? Faltam uns 20 para as 9. Vocês já conhecem essa trilha, né? Trilha do meu psicólogo. Cá estou eu. Hoje eu não esqueci minha pastinha. Essa é a minha pastinha aqui, que fica minhas coisinhas. E olha essa flor, que linda! Ai, não dá pra vocês verem, né? Tá lindo. Calma aí. Vem calma aí. Então tá, eu vou tirar minhas coisinhas aqui pra dar na recepção. E até daqui a pouco. Olha, eu tô de vestidinho, sapatinho, parecendo a Alice. Oi, olá. Então até daqui já são umas 10, 10 por aí. E eu acabei de sair da farmácia. Peguei os meus remédios. E agora eu estou indo pegar o meu carito. Pra eu ir para outro hospital. Porque hoje é dia da minha consulta de diabetes. Aqui é o PC, né? E aí eu vou pegar aquela trilha de volta, ó. Vocês já vieram aqui algumas vezes comigo. Sempre que eu venho aqui eu faço vlog. E... Are? Fiquei meio perdida agora. Não sabia por qual trilha que eu vou estar. Se bem que as duas se encontram ali na frente. Ai, gente. Só eu consigo me perder aqui. Nesse lugar, tá? É... É uma coisa mágica. Sabe? Eu sou muito mágica pra conseguir fazer umas coisas dessas, assim. Sabe? Essa magiquíssima. Ai, ai. Me deu um sono. Me deu uma preguiça. E lá está o meu carito. Ali. Jajan. E agora... Eu vou dirigi-lo. Que é muito lindo. Que é uma coisa que eu amo muito fazer. Aqui está. E logo, gente. Eu vou fazer um... Eu vou fazer um review do carro, tá? Não sei se quando vocês assistirem esse vídeo já vai ter. Mas caso não tenha... A pessoa vai jogando os remédios dela aí. Caso não tenha... Vai ter. Tá? Então, tá? Eu mostrei pra vocês que eu sou muito chique. Que eu tenho um botão. A pessoa ama botão. Ah, uma coisa. Botão, verdade. Até botão de roupa. Eu contei pra vocês que eu tenho uma coleção de botão de roupa. Amo botão bonito. Às vezes eu compro só porque o botão é bonito. E aí eu tenho um vidro. Olá. São 11 horas. Até daqui a pouco. 11 e pouco. Ai, o homem parou pra mim passar. E... Eu tô chegando aqui. Olha as bandeirinhas que usa pra atravessar a rua. Eu tô chegando aqui no hospital. E eu vou ver se dá tempo de eu ir almoçar com o Renner. Então eu vim antes porque a minha consulta é... Uma hora. Mas eu tenho que tirar sangue uma hora antes. Que no caso seria meio-dia. Então eu vim uma hora antes do meio-dia pra poder tirar sangue. Pra poder ir lá ver se eu consigo almoçar com o Renner. E eu ainda tenho que ir no veterinário. Pegar um remédio da Sora e da Nami. Que todo mês elas tomam pro Firari e a Kusuri. Então tá. Até daqui a pouco. Os senhorzinhos estão me olhando. Oi. Até daqui a pouco então. Então eu tirei o sangue super rapidinho. Fiz o exame. Tirei a urina e o sangue. E são 11h28. E agora eu vou passar no veterinário. E ainda vai dar tempo de eu almoçar com o Renner. E aí. Estou feliz. Então até daqui a pouco. São 11h40 e olha deu tempo de eu ir pro veterinário. Agora eu vim jogar minhas garrafas pet e pegar água. Me perguntaram por que que eu não coloco um filtro que pegar água é me endoxar e tal. Gente eu não sou enjoada com nada pra comer. Pra sabe. Pra nada assim. Mas com água eu sou enjoada. Tipo. Pode estar suja. Se não tiver gosto de suja eu bebo. É engraçado. Tipo assim. Se eu não sentir o gosto. Se não. Se minha boca não estranhar. Sabe. A água. Eu bebo. Não importa de onde veio. Mas. O problema. É que se tiver gosto eu não consigo beber. Sabe. Então joguei. E eu vim. E como eu tenho que jogar as garrafas pet. Eu já pego a água. Então agora eu vou pegar a água. E as pessoas acham que eu estou falando sozinha. Meu Deus. Deve falar assim. Essa mulher é louca. E daqui a pouco eu volto. É ali naquela máquina ali. Aqui nessa máquina. Vou mostrar pra vocês como é que é. Deixa vocês entrar vendo ali. Com licença. 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 Daí eu vou abrir aqui. É que tinha água ainda. Aí primeiro eu lavo. Uma lavada assim. Dessas né. Aí você encaixa aqui. E daí tem esse cartão. Aqui você enfia aqui. E tira. E aí começa a sair água. É só isso. E é dentro do mercado. Tá vendo? Tá vendo? E aí eu vou tirar minha cestinha dali. Que a senhorinha veio. Tá? Oi. Olá. Hoje eu vim mostrar a minha comida. A Roberta veio aqui me ver. A Roberta veio no almoço me ver. Eu vou mostrar meu bentô. A minha comida japonesa horrível. Todo mundo fala que eu adoro comida japonesa. Mas a comida japonesa de verdade é essa aqui. Olha que horror. Eu só vou comer arroz. Esse negócio aqui. E esse outro aqui. O resto eu não como não. O que é isso? Natô? Natô. Como é que você chama? Natô. Isso aqui eu não sei. Acho que é Ika. Uma esposa maravilhosa. Isso aqui eu não sei o que é. O que é isso aqui? Hidiki com alguma coisa. Isso aqui eu acho que é como isso aqui eu acho. Olha o que eu trouxe para você. Olha o que ela trouxe para mim. Que gostoso. Olha o que eu trouxe para mim. Ah, para você só? Só. Hum, que maldade. Tuna sarada. Sarada e um chanduíche. Esse é meu almoço. E nós vamos almoçar aqui a dita as arupacas ali em cima ali. Arupaca. 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 Nós vamos comer aqui embaixo das árvores. O céu azul sem nuvem. Algumas pequenas nuvens. Céu azul. Azul do céu. Céu azul. Azul do céu. Tá bom? Tá bom. Então tá. Até daqui a pouco vou comer o que tu põe. Vou lá. Agora é 1h20 e eu estou esperando para pagar aqui no hospital. Olá. Eu estou aqui, mas eu já vou avisando que eu estou aqui só porque o Renato me pediu. Tá? Eu não queria vir. Mas ele pediu uma vez e sabe, tudo o que ele me pede eu sou obrigada a atender. Então, né? Vocês acham que eu não ia atender o pedido dele? Pois é. Ele me pediu para vir aqui na DIU. Ficou tudo branco. Mas tudo bem. Já apareceu de volta na DIU. Comprou uma meia para ele, sabe? E foi um esforço danado para mim vir aqui. Porque eu não gosto, sabe? De ver roupa. Essas coisas não me atraem. É uma coisa de desapego. É. Total, né? Tá bom. Então tá. Então eu vou ali, tá? Só porque ele me pediu e eu já volto. Oi. Olá. Agora eu peguei umas roupas. Estou aqui eu. Peguei umas roupas para eu experimentar. Tchum. Tchum, 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 tchum. E eu vou provar e eu mostro para vocês. Esse é o primeiro look, ó. É uma calça azul. Com uma blusa branca. Com um detalhezinho aqui. Tá vendo? A espelha bonitinha e o detalhe da calça. Que linda. Amei. Vou dar uma rodadinha. Tchum, 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 tchum. Vou ver com o prato. Claro que não sei se eu vou usar com esse sapato. Provavelmente não. Provavelmente eu vou usar com bota. Ai, eu gostei. E você? Então, o segundo é uma saia de cintura alta, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas ela vem bem alta aqui no estômago. E uma blusinha cropped. O que vocês acharam? Vou dar uma rodadinha. Olha, olha atrás. Eu amei essa blusinha. E aí? O que vocês acharam? E o terceiro é um short. Com uma blusinha. Foi eu que montei os looks e trouxe para provar. Olha o short, o detalhe. Ele é um tecidinho quentinho, por não me engano. Esse é veludo. E a blusinha tem umas tochinhas. E agora? O meu cabelo ainda está fechado. Acabei de chegar, chegar, chegar. Não, eu estou de meia calça. Não. Não. Não pode subir na perna da mami. Ai, mãe. Que raiva dessa meia calça. Ai, eu não gosto dessa coisa que chama meia calça. Ai, não gosto. Ai, não gosto. Ai, não gosto não, senhor? Ai, muito amor. E aí, quando dá um excesso, o que a gente faz? A gente estrangula de tanto beijo. Ai, dá vontade de apertar. Ai, Nossa Senhora, que perigo. Então tá, vou guardar meus insumos e daqui a pouco eu volto. Os insumos da diabetes. Ai, meu joelho estrelou. A senhora assistiu. A solinha assistiu. A solinha assistiu. A solinha, 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 solinha. Oi, rola. Deixa eu ver que oração. Então tá, beijo. 15,52. Acabei de pintar minha unha com esse esmalte aqui da Revlon. E eu peguei a minha revista, eu comprei a revista, ó. Essa revista aqui, gente, ela tá vindo com dois esmaltes por 580, sendo que um esmalte desse aqui na farmácia é 700. Essas foram as minhas cores de hoje. Olha, eu derrubei as minhas cores. Deixa eu mostrar pra vocês as outras cores que eu tenho. É um azul, ó. Ai, eu fiz uma coisa, né? Peraí, vamos pra cá. Vamos virar pra cá. Não repara a bagunça não, tá, meu povo? Esse que eu peguei hoje, né? Esse perolado, ó. Tá fechado ainda. Esse que eu tô na unha. Acabei de passar. Um rosinha. Que eu amo esmalte rosinha. Um rosinha. Tem uma bolinha ali. Eu ia me achar que era um pedaço de rato. Ai, ai. Enfim. Um roxo. Um roxinho. Um glitter. Que é muito fofo. Este aqui, que é o Mosh, Mosh, Mosh. De máximo, de muito lindo. Muito lindo. Mesmo, mesmo muito. Uma graça. É meu preferido. E de novo, o azul. Então, foram essas as cores. Quer dizer, foi assim. Esse veio com esse. Esse veio com esse. Esse veio com esse. E esse aqui, vocês vão falar. Esse tá sem par, Roberta. Não tá, não. Veio de novo com o verde. Eu peguei o verde só porque era o único que tava junto com o azul. Enfim. Mas o verde eu gostei muito. Então, eu tenho dois. E esses foram os meus esmaltes da Hellon. Que lindo. E aqui está a minha caixa de esmalte. Que eu preciso de uma nova. Porque tá deitado. Mas isso aqui eu tirei lá. Eu tô deixando na minha cabeceira. Assim, só pra ficar olhando, sabe? Mas tá aqui, ó. Esse aqui tá fora. E esse aqui é um dos meus preferidos também, né? Que é o que eu uso pra trabalhar. Então, tá. É isso que eu tô fazendo agora. E eu também estou fazendo uma coisa mágica. Passando o primeiro cartão pra o computador. E aí, eu vi aqui os comentes de vocês. Gente, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O Bruno Fraga. Rô. Como você foi pro Japão se ser descendente? Como eu já contei pra vocês, eu não sou. Mas o Rena é. O Rena é... Tem nome japonês. Tem cara de meio japonês. Mas, enfim. É o Rena que é descendente. Roberta deixando minha noite melhor. Arigato. Felipe Romano. Beijo. Ana Aninha. Será que você podia fazer um vídeo mostrando doces japoneses? Bom, eu sou diabética. Então, pode ser que seja um pouco complicado pra mim. Mas, eu vou ver o que eu posso fazer. Tá bom, Ana Aninha? Mel Japão. Me bateu uma curiosidade. Você vai ao psicólogo? Eu respondi pra ela, né? Porque ela perguntou se eu ia por causa do meu trabalho ao psicólogo. Não. Eu sofro de depressão desde 2009. Eu vou ao psicólogo. Faço terapia desde 2009. Passei justo pra te desejar um ótimo dia. O Curiosité Paris. Ai, que chique. Eu não sei falar francês. Como que você ensinou as meninas a fazer as coisinhas no lugar certo? Tem que ter muita dedicação. Tem que ter aquele banheirinho. Tem que ter um spray. E tem que levar pra passear na hora certa. De manhã e de tarde. E brigar. Não bater. Você tem que entonar a voz diferente. E deixar claro que ela tá fazendo coisa errada. E quando ela fizer a coisa certa. Tipo, no lugarzinho certo. Você parabenizar. Adorei o passeio. Adorei tudo. Beijos a Yuri Kira. Ana Paula. A Ana Paula passou pra deixar um beijo. E o Vander falou que sempre ia no... No... A Venue. E gosta da... A Oyama Terumi. Primeira vez que eu vejo... A Grazi falou que é a primeira vez que eu... Que vê... Eu comento sushi num vídeo. Eu comi em outro. Mas eu não me lembro agora. Tem outro vídeo que eu tava comendo comi... 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 Sushi. Um beijo pra Natália Vegans. Atoquihoti. O nome do tecido. Que me falou um tecido. Obrigado. Gabriel S. Z. Lu Soares. Li Souza. Que ela perguntou se eu comprei a caminha. Ainda não. Thalita Alves. Beijo. Angélica Martins. A Sora faz aniversário no mesmo dia que ela. Beijo. Pituchinhos Baby Makes. Amei. Rô, você é muito engraçada dando presente pra si mesmo. Mande beijo pra Nami, Sora e Rena e você também. Beijos. Rô, com dois carros, duas motos, vocês pagam imposto dos veículos muito caro? Não. Não é muito caro, não. Dá pra pagar, sim. O Japão são as mesmas religiões? Católicas, evangélicas ou são outras? São outras. Tintoístas e budistas, mas tem católicos. E como que chama, né, católico? Cristão. Cristão. Os documentos pessoais, identidade, CPF, são os mesmos que ainda do Brasil ou você teve que mudar? Não usa aqui. Eu tenho a identidade japonesa, ou identidade de estrangeiro em japonês. Uma identidade que é feita aqui na prefeitura do Japão. Será que deu pra entender? Obrigada por mais um vídeo. Manda um beijo pra mim. Jean, GG, beijo. E essa aqui, essa pergunta dos documentos foi do Diogo Macedo. Beijo, Diogo. Aleca Rodrigues, é bom ter você nas nossas vidas. Você alegra o nosso dia. Muito obrigada. Eu não vou ler tudo porque eu... É demorar. Iago Monteiro, faz um vídeo mostrando os enfeites do Halloween. Eu vou mostrar, sim. A Lianinha BH, que falou que eu sou demais, que eu compro os presentes de manhã e embrulho e só abre à tarde. Rô, me aceita no Face. Eu já aceitei. Beijo, Clara. Gracie Bridgetto, beijo. Brenda Almeida, beijo. Valdênia Barbosa, beijo. Clara Souza, beijo. Fernanda Braga Fraga, beijo. Mesticinho 82, beijo. Patrícia Freitas, beijo. Yara Pacelli, não sei se é Pacelli, Pacelli. Que ela falou que comprou o algodão, né, igual, do Daiso. Um beijo. Patrícia Garcia, Bruno Vitor, 123, a Manari. Qual é a comida japonesa que eu mais gosto? É... Gildon. Dani Delanos, beijo, Dani. Nayami Yoshi, manda um beijo pra minha filhota Samanta, de dois anos. Beijo, Samanta. Dois meses. Ai, que gracinha, meu Deus. Bruno Fraga, beijo. Aline Pacelli, de novo. Mel Santos. É... A filha dela, de quatro anos, é louca pelas ninas. Beijo, Mel, e beijo pra sua filhinha. E o Felipe Romano. Rafaela Santoro. E Poliana Zerigota. Tá? Gente, muito obrigada. E eu vou ver, terminar de fazer as coisas aqui. Catar essa bagunça. Deixa eu falar uma coisa. Daqui a pouco eu falo com vocês. Hoje à noite, hoje à noite é umas cinco e meia. À tarde, eu vou jantar com o Renan e com os amigos dele naquele restaurantinho. Que se vocês já viram todos os vlogs, vocês conhecem meio cavernozinho assim, sabe? Então a gente vai lá hoje. Então eu vou arrumar isso daqui e depois eu vou me arrumar porque já são quatro. Olha, eu cheguei aqui pra encontrar o Renato. Aí eu tava passando lá na rua, assim. Aí eu vi um homem com um iPhone tirando foto do carro. Do carro. Eu achei que ele tava tirando dele. Tá não. Tô tirando aqui, ó. Desse aqui, ó. Olha que lindo. Olha lá dentro. Pois é. É a coisa. Que carro que é esse? Integra. Integra. Aí nossos carros aqui, aqui. Olá. Churipa. Churipinha. Ah, amai. E agora a gente vai entrar no Jay. O Jay, 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 Jay. O Kada-san. Shime-sama. Shime-sama. É um peixe cru. Peixe cru. Peixe cru. Peixe cru. Nama. Nama, sacana. Ah. Então, arroz, miso shiro e salada. Wasabi, kaná? Wasabi. Wasabi. Wasabi, churipinha. É um, oi, coi. Tabe-te? Tabe-te. Tabe-te. Yají-sama comendo. Batata. Olá. Jay, Jay, oi. Ola. Oi. 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 Tabe-tai. Essa é a minha comida. É caraguei repolho. Ah, é verdade? Como é que é isso? O que é isso? Se você não for fazer 500 reais, se você não for fazer isso, é difícil. Olha, tem barroz, e é isso. Olá, gente. Você sabe o que é isso? Pessoa que nunca teve relógio na vida dela, sabe? Sou eu. É que eu ganhei esse relógio aqui de aniversário do Renato, né? Quando foi meu aniversário, aquele dia que vocês vieram. Você lembra que eu fiz uma festa e convidei todo mundo aí do YouTube? Enfim, né? Mas o que eu ia dizer era que eu ia pegar o meu celular para olhar a hora. Mas eu estou de relógio, gente. É uma coisa incrível. Tem dia que eu passo o dia inteiro querendo saber que horas são, com preguiça de meter a mão dentro da bolsa para pegar o celular, para olhar a hora. Mas, só que, porém, todavia, contudo, eu estou de relógio. É o costume que a pessoa não tem. A pessoa não tem esse costume, né? Então, tá. Então, tá bom. Deixa eu olhar que horas são aqui. São sete horas e vinte e cinco minutos nesta vida dessa pessoa que é vos fala. E eu vou tirar o reboco. Vou tirar, acho que vou tomar um banho, porque eu tomei dois banhos hoje já. Gasta a pele, né? Tomar banho. Tô brincando, gente. Eu gosto de tomar banho. Não me leve a mão, por favor. Então, e... Latinha, gente, fumando. Tão cheio de cigarro. Meu cabelo, olha. Durou o dia inteiro. Ó. Cabelos de diva. Né? Agora já tá meio aquela diva meio acabada assim, mas ainda tá. Oi! Eu não me assusto com você mais. Oi! Olá! Olá! Então, o que é isso na sua mão? Minha, vai batendo até o torto. Caroço de manga. Minha caroço de manga até o torto. Oi! Agora tá reto. Tá? O que que é isso na sua mãozinha, meu amor? Minha blusa de frio. Joga dentro da manga. Essa aqui é a planta que eu roubei pra vocês da rua. A pessoa rouba ainda. Isso é a prova do crime esse vídeo. Ele disse que vinha uma lavanda no meio e fio, sabe? E daí disse que colheu no meio do mato. Lá perto das arupacas lá. E aí ele colheu essa lavanda. Mas não é lavanda. A pessoa vê qualquer coisa roxa e negócio que o Renan trouxe pra mim. Não é lavanda não, mas se passa por uma, ó. Parece um pouco, né? Parece. É uma lavanda genérica que o Renan me deu. Vou plantar lá no meu jardim essa lavanda genérica. Então é isso. Vocês estão na bagunça do meu lar. Na bagunça da minha lavanderia, olha. O homem chega, joga a roupa assim. É assim lá na casa de vocês? Pois é, aqui eu tenho que sair catando. Catando as coisas do marido. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Olha que linda as minhas plantinhas na minha cesta. Então tá. Até daqui a pouco. Quem quer... Osso! Quem quer osso? O bumbumzinho delas é branquinho. Que bonitinho! Osso! 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 Senta! 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 Senta só! Senta! 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 E... Osso! Osso! Osso!